É, Leonardo, eu estava fazendo atividades externas, né, no momento, e a equipe me informou, então, que havia tido um princípio de incêndio, né, a princípio começou no telhado, mas nós ainda estamos esperando a avaliação do bombeiros, né, para que a gente possa saber realmente o que é que foi, e a equipe me contou, então, que houve esse princípio de incêndio. No momento, haviam adolescentes, né, realizando a pré-aprendizagem, atividade pré-aprendizagem, também haviam os cursos profissionalizantes e as equipes do CAE e do CAF, graças a Deus as equipes foram rápidas, né, e conseguiram retirar todo mundo, são em salvo, ninguém se feriu, né, e a gente conseguiu também tirar um pouco do material, né, que estava lá dentro, mesa, computador, essas coisas assim, inclusive a própria equipe, né, utilizou os extintores para tentar conter o fogo, mas infelizmente não foi suficiente. É, exatamente, foi um esforço conjunto, né, das pessoas que estavam aqui, das outras equipes também, que estão aqui dentro da nossa sede, da comunidade que está no entorno, que também correu aqui para dentro para nos ajudar a tentar retirar o máximo possível de material de dentro da nossa sede para evitar aí maiores prejuízos, né, com certeza. Tá difícil, tá difícil segurar a emoção, a gente trabalha, a gente se esforça muito, né, a gente tem recursos mistos, públicos e privados, e agora a gente vai ter que avaliar aí o tamanho do prejuízo e contar com a população através de uma campanha de doação para que a gente possa tentar se reerguer aí, né. Tchau, tchau.